A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPTV, uma realização da assessoria de comunicação social. Olá gente, hoje a equipe do PMPTV dia 6 de março está aqui na escola Sargento Camargo em Boa Viagem para acompanhar mais uma ação da patrulha escolar aqui com os alunos da escola. Olha aí pessoal, todo mundo animado? Está todo mundo animado e na expectativa de ver a apresentação de capoeira do mestre cobra. E nós vamos acompanhar e com certeza você é nosso convidado. A gente está trazendo aqui um grupo, grupo esse de Brasília, Distrito Federal, capital do país. chamado Brito da Liberdade. Inclusive, o bom efeito está até aqui na parede. Brito da Liberdade. Esse projeto, essa atividade, tem como carro-chefe a capoeira. É uma capoeira diferenciada. A gente está trazendo aqui, em trabalho em parceria, junto ao grupo Brito da Liberdade e a escola estadual Sargento Camargo, a equipe para fazer uma apresentação para os senhores. usufruam bem do que eles vão mostrar. É esse grupo, não é um grupo qualquer, é um grupo que faz um trabalho de ressocialização e ação social lá no Distrito Federal. Trabalha com pessoas que estão na eminência de entrar num mundo do crime, num mundo da droga. e faz que está aquele viés, daquele norte, de um mundo mais saudável. Através da Prata Esporte Capoeira. Música 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 Dentro da capoeira sou mais conhecido como Mestre Cobra. Minha carreira começou em 81. Entrei na capoeira pela valentia, por ser um valentão na época que a moda era briga de rua, essas coisas. Então entrei para a capoeira não pelo esporte, não pela qualidade de vida, mas sim para ser um valentão. Uma pessoa respeitada no meio dos desafios que os capoeiras antigamente recebiam muitos. E em 94 comecei a desenvolver um trabalho de capoeira e comecei a perceber que a capoeira não pode ser violência. Se você quer ser bem sucedido no que você faz, ainda mais na área do esporte, você tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Tanto mentalmente como fisicamente. E eu vi que a capoeira, ela é vida. A capoeira tem que dar dignidade para os capoeiristas. Se liga nessa ideia que é o que o Grito de Liberdade, Mestre Cobra Brasília, está fazendo por esse Nordeste, nosso rei de meu Deus. Mestre, o senhor acha que essa conexão entre a polícia militar e esse grupo cultural, ele quebra barreiras, ele quebra preconceito? Veja bem, acabou de quebrar uma, como estou te dizendo. Antigamente, nós, via polícia, quantas casas tetadas você não acha que eu já levei de polícia? Porque eu estava fazendo ordem de capoeira. Quantas? Mas só que naquele tempo, como eu te falei, o capoeirista vinha para enfrentar, para bater, para agredir. Então, o que vem por mal que a sociedade vai ver com bons olhos? Nada. Então, o trabalho da polícia era repreender, era opressão, pau. Pai, via polícia, neguinho se borrava. Hoje, as pessoas veem a polícia e querem pegar na mão, porque sabem que a polícia não é para repreender. Está para te educar, a tia, teu filho, para um país melhor, um país mais digno. Então, a gente vai conversar também agora, mas já o Claudio falou, por gentileza, fica aqui do lado do mestre, para o senhor falar também dessa importância, ele falou muito bem da importância dessa conexão, dessa ligação entre a polícia militar e a cultura, no caso a cultura afra, cultura também capoeira, que ainda não é tão divulgada, tão forte ainda, como deveria ser, já que vem da nossa origem. Bom dia a todos, mesmo sendo fruto, oriundo de uma polícia tradicional, onde se fazia prevenção, mas a prevenção com repressão. O mundo mudou, a vida mudou, a vida evoluiu, e a gente vê essa filosofia hoje de polícia comunitária, que todas as instituições, não é do Brasil, é do mundo, estão buscando, e nada melhor do que a cultura, do que o esporte, para atrair o interesse dessa juventude, dessa meninada, em participar efetivamente conosco. Quer dizer, eles são os protagonistas do processo, segurança. O mestre cobre aqui, com a sua arte cultural, com a sua habilidade, com o seu propósito, em cima de ressocialização, resgate, ação social, materializa muito bem o nosso propósito junto à patrulha escolar. Onde a gente vai, a essa juventude, trazendo uma mensagem totalmente adversa do convite que o mundo está oferecendo. Que é a droga, que é o crime, a gente vai com o propósito de tornar aquele menino, que acha que tem pouca visibilidade, e que ouve, ouve do mundo, palavras que têm poder, de força. Nossa, você não serve, você não vai dar para nada. Você não vai dar para nada. E a gente mostra aqui a ele o potencial que eles têm. A gente vai conversar agora com a gestora da escola aqui, Sargento Camargo, e sua gestora Sorais e Melo, não é isso? Então, fala para a gente aqui do PMPE, teve a importância de trazer esses eventos culturais para mostrar aqui para os seus alunos. A nossa escola, há quatro anos atrás, quando eu tive a felicidade de receber a patrulha escolar, não é mais a mesma. Porque com os projetos sociais, tentamos a cada momento resgatar a nossa comunidade. Então, a escola hoje é mais valorizada, não temos problemas com drogas, com indisciplina. Toda escola se sente motivada e respeitada com essa parceria. Aquela ideia de ter uma polícia militar que vem para reprimir, não existe mais. Nessa parceria, a escola só tem a ganhar. Com isso, a comunidade e a gestão, e todos que estão aqui, e principalmente, os nossos alunos que são mais felizes com esse apoio da Patrulha Escolar. Bem, gente, estamos encerrando mais uma matéria do PMPE TV com o gingado da capoeira. E vocês, como sempre, continuem acompanhando as nossas próximas edições. Ação Social e Cultura, se liga nessa ideia! Ação Social e Cultura, se liga nessa ideia! Ação Social e Cultura, se liga nessa ideia!